Vai, urubu, vai, 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 bota o fé no Samuel, vai, Samuel comeu, estrupou, fumou, bota o fé no Samuel, vai, Samuel, vai, moço, já deu isso, Matheus, é, eu boto o fé nesses dois, os dois madrugam, é, os dois maconhês brigando, moço, não briga por causa de maconha, não, se quiser eu lhe arrumo, vai dentro, oi, ele já nasceu de mim, é, Matheus perdeu, eu tô deixando, tá deixando lá nada, moço, fica invocado aí, Matheusinho, vai, é, doido, sei por que diabo ele nasceu duro, Olha a briga dos caminhos, é, volta o fé nos dois, não tô nem aí, pode matar, eu Goo Suzi sem respirar, e aí só tá aqui não, eu quero ver o Sílicão, É velho pau de briga, mete o pau no buceto, não entra não, é, tá bom Samuel, parou, para não, continua Matheus, o Matheus, não, Matheusinha vai chorar, puxa a faca Matheus, e se puxar a faca aí eu vou buscar meu faca não, eu pego na carteira, agora que é pau no jumento, vai dentro, é jumento, é jumento, é jumento, é esse vídeo eu boto na internet ainda hoje, boto, é trepando, dois animais trepando, é o Bira e o Luizinho, tem que ser mole, tem que ser mole Matheusinho, reinicia, para aí, para tudo, para aí, para aí.